Bem-vindos à última reportagem de 2015 e à primeira de 2016. FF, David Antunes and the Midnight Band. A TomarTV veio à Abrantes para a grande festa. Vamos para o meio das pessoas, porque a festa vai terminar à tarde e nós estamos preparados. Vai, espero que seja uma grande diversão. É brutal, diferente dos outros anos. Vivemos sozinhos, estar em casa sozinhos também não interessa. Pode ser um beijinho de dança só preciso. Por isso. Conheceu hoje o FFM. Porquê? Goste de ver, David Antunes, FFM, só pode ser diferente. Beber e comer massas e divertir-me. Abrantes é quase já a minha segunda casa. Nós temos um passado aqui em Abrantes. Antes de tudo, de 5 para a meia-noite, antes de nós começarmos a levar isto a sério, tocávamos sempre todas as quartas-feiras no Aquapolis. Então há uma ligação muito forte connosco e com muita gente de Abrantes que passou por aquelas quartas-feiras no Aquapolis. É começar um ano novo, é começar do zero. Vamos começar em festa. E vamos tentar manter esse espírito de festa durante o ano todo. Paz no mundo. Muita saúde. E amor. Muita felicidade. Um bocadinho baixo de dinheiro. Amor. Amor. Muita paz. Saúde. E assim termina este especial e não se esqueça que 2016 é na... MarTV! Muita paz. Muita paz. Muita paz. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.